O momento histórico foi o que viveu a cidade de Parnaíba neste fim de semana A chegada do voo inaugural da Azul Linhas Aéreas marcou o fim de uma longa expectativa Parnaíba não podia esperar mais Eu acho que pronto o aeroporto, um grande aeroporto, um aeroporto internacional E somado ao povo de Parnaíba e a pujança que é não só o turismo, mas o comércio, os negócios Aqui na cidade de Parnaíba e em toda a região O governo tinha que se irmanar aqui com a prefeitura Trabalhar no sentido de propor um incentivo que fosse irrecusável a proposta Por parte da companhia de aviação aérea E foi isso que nós fizemos Fizemos uma proposta absolutamente irrecusável Para a Azul poder incluir dentro da aviação regional o estado do Piauí E não poderia ser diferente E temos que começar pela maior cidade Depois da capital, pela mais bela, pela mais significativa que é a Parnaíba Depois de tocar o solo, o tradicional batismo do Corpo de Bombeiros Deu as boas-vindas ao voo Desde o início do meu governo eu luto por isso Ainda como vice-prefeito eu já lutava E eu acredito muito no respeito às pessoas e nas parcerias Acreditei que a parceria com a Azul Que a parceria com o governo do estado poderia ser profícua Poderia dar resultado E isso é efetivamente o que nós estamos vendo hoje A prefeitura desde abril já tinha concedido incentivo tributário Às empresas auxiliares ao transporte aéreo O governo do estado do Piauí assinou em dezembro o decreto E hoje nós estamos vendo a concretização disso Isso é muito importante É mais um reforço para o desenvolvimento de Parnaíba Essa cidade que nós estamos trabalhando a cada dia Para vê-la maior Mas também vê-la uma cidade justa e solidária Em aeronave para até 68 passageiros Vão ocorrer nas quintas, sábados e domingos Entre Parnaíba, Teresina e Fortaleza Com 2.500 metros de extensão A pista do aeroporto internacional de Parnaíba É uma das maiores do Nordeste Mesmo assim, o terminal não recebia voos comerciais Há 14 anos É uma satisfação enorme esse momento E espero que seja o início de outras empresas Que tenham interesse em operar no aeroporto de Parnaíba As passagens terão preços a partir de R$ 59 E a estratégia da companhia é fortalecer o turismo No litoral piauiense através de campanha publicitária Eu vi a dedicação da população O carinho que a população tem A necessidade de transporte aéreo Então eu vi certo de que nós fizemos a opção correta E viemos para Parnaíba O voo trouxe a Parnaíba diversas autoridades E atraiu a presença de curiosos No rol do aeroporto, uma solenidade oficial Marcou o início das operações Em seguida, a comitiva se deslocou Para a inauguração do anel viário de Parnaíba A pista conecta as BR-343 e 402 Oferecendo uma nova opção para acesso ao litoral Dando uma maior mobilidade urbana à cidade de Parnaíba É que nós sonhamos, planejamos e executamos E agora estamos entregando à população de Parnaíba Esse rodo-anel Que é muito importante para evitar os engarrafamentos E agora estamos entregando à população de Parnaíba